Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como baixar aplicativo cartões caixa, é simples e rápida, aqui eu tô no celular Android. No celular Android, pra gente baixar aplicativos, a gente tem que acessar o Play Store, tá? Que é esse ícone aqui. Então, se você estiver no celular Android, como eu, você procura esse ícone aqui, você vai clicar nele quando você encontrar. Se você estiver no iPhone, você vai clicar nesse ícone que tá aparecendo aí na tela, tá? Que vai abrir a loja que você baixa aplicativos no iPhone. Já na loja, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em cima, nesse campo de pesquisa, você vai clicar e você vai digitar cartões. Quando você termina de digitar cartões, já vai aparecer a opção embaixo aqui, cartões caixa. Você pode clicar nessa opção e você vai ser redirecionado. Observem que vem o aplicativo do Banco do Brasil acima, mas o do cartões caixa é esse aqui, ó. É da Caixa Econômica Federal, você pode clicar aqui na opção instalar, clica. Vamos esperar que o aplicativo seja instalado, não demora muito. Pronto, o aplicativo instalado, é muito rápido, terminou de instalar, vai aparecer a palavra abrir do lado, você vai clicar em abrir. E você vai ser redirecionado aqui para o aplicativo dos cartões caixa, tá? Eles trazem algumas informações aqui, você pode clicar em pular, ou você pode clicar em próximo. Pode ir clicando em próximo. E aqui você clica agora em vamos começar. Eles vão trazer um termo de uso aqui, você vai clicar aqui embaixo, lia e aceita as condições do termo de uso. E lia e aceita as condições do aviso de privacidade. Se você quiser ler, você clica para ler. Mas para você acessar, você vai ter que aceitar, tá? Clique em concordar agora. E pronto, você terminou de baixar o cartões caixa, tá? Então, se você já tem um cartão, tem como você clicar aqui e já tem um cartão. Se você é cliente e quer contratar um cartão, você clica nessa primeira opção. E o aplicativo vai estar no seu celular. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês. Vai ficar um ícone como esse no seu celular, cartões caixa. Toda vez que você quiser acessar, é só você clicar nele e o aplicativo vai se abrir. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber como baixar o aplicativo cartões caixa, se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.